Os ministros do Meio Ambiente, da Justiça e Segurança Pública anunciaram que o governo vai atuar de forma ainda mais contundente no combate aos crimes ambientais na Amazônia. O objetivo é acabar com o desmatamento ilegal na região até 2028. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, atualmente 700 homens da Força Nacional estão trabalhando em 400 polígonos de desmatamento já detectados. Ele explicou que a operação Guardiões do Bioma, de combate aos incêndios criminosos na Amazônia, será ampliada para reprimir também o desmatamento ilegal. Para que os resultados sejam efetivos e que a gente consiga reverter esses números que estão em alta desde 2012, mas que nós temos que revertê-los atuando contundentemente contra os crimes ambientais que acontecem no território. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, o governo federal irá atuar de forma integrada com estados e municípios, tudo para cumprir o compromisso de acabar com o desmatamento ilegal até 2028. Esse crime passou de hora de ter um fim no Brasil. As pessoas precisam entender que o desmatamento ilegal não perpetuará em nosso país e as forças de segurança estão orientadas a se planejar. O Ministério da Justiça está nesse momento, a Secretaria de Operações Integradas, trabalhando num planejamento operacional bastante robusto, que envolve, como eu disse, toda a força que nós temos disponível nesse momento para que a gente possa atuar e fazer frente a esses números.